Fala galera, eu sou o Marquinhos e eu sou a Ju e hoje nós viemos mostrar pra vocês o Morro do Moreno que fica aqui em Vila Velha. Isso mesmo, então roda a vinheta! Gente, o Morro do Moreno ele fica aqui em Vila Velha, do ladinho da nossa capital de Vitória, aqui no Espírito Santo. E eu vou mostrar pra vocês já aqui a subidinha, a entradinha dele e depois eu dou mais detalhes da trilha, tá bom? Ó, quando a gente chega já é bem sinalizado, tá vendo? Bem-vindo ao Morro do Moreno. E aqui começa o início da trilha. Logo no início tem essa barraquinha de água de coco. É um ponto fixo, o tio tá ali todo dia. Quem esquecer de trazer água, né, já tem essa opção também, né? De comprar água de coco. E água também. Estamos chegando aqui na entradinha do portal principal do Morro do Moreno. Olha que bonito. Então bora começar a trilha. Gente, estamos ainda aqui no começo da trilha, né amor? Mas vou passar umas informações. O Morro do Moreno, ele tem 174 metros de altitude e cerca de 700 metros de trilha. É bem curto. É bem curtinho. É, eu acho que a gente já subiu outras vezes, né amor? Subindo devagarzinho, parando pra tirar foto, porque tem muito ponto bonito aqui, a gente vai estar mostrando pra vocês. Dá uma meia horinha de caminhada. É muito tranquilo. O que pega mais é o sol. Se for num horário que o sol tá muito quente, fica bem abafado, que é um pouco fechado. Mas a trilha é bem curta. Bem curta. É pra todo mundo. Qualquer pessoa que quiser vir, pode vir subir o Morro do Moreno, porque dá pra subir tranquilo, devagarzinho. E a vista lá em cima compensa. Compensa. Aqui gente, essa aqui ó, é a entrada pra quem quiser descer de tirolesa. Há pouco? Ah, eu desembarque. Ah tá, então desceu da tirolesa, aí sai aqui, né amor? Vamos andar ali um pouquinho mais na frente pra mostrar? Vamos ali. Olha que legal, é bem fechadinho. Vamos subir ali pra ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Olha gente, na verdade não deveria estar subindo, né? Porque você tá... Ah, mas tem um balancinho, né? Você falou. Aqui a gente nunca entrou, né amor? Primeira vez. Eu nunca... Não. A gente foi, foi. Não. Eu acho que aqui eu nunca vim, não. Vamos lá ver. Então quem desce de tirolesa no Morro do Moreno, sai aqui, que no finalzinho já dá trilha pra pessoa, né? E pra gente que tá subindo no início. Você vê? Lembra que tu tirou foto no balancinho atrás da tirolesa? Ah, é. O balancinho. Trilha fechada para reflorestamento. Gente, olha que gracinha. É bonita, hein? O bom do Morro do Moreno é que ele tem a trilha principal, que a gente vai mostrar também, mas tem essas trilhazinhas assim, ó, paralelas pra cada cantinho. Nossa, gente, muito bonita, hein? Gente, ó, estamos chegando aqui já no mirante da testa. Aqui tem uma vista muito bonita também, tá? Vou mostrar pra vocês. Não é a vista do ponto final do Morro do Moreno, mas tem. Eu vou pedir o Marquinho pra filmar, é, porque pra vocês verem aqui já é mais um pouquinho complicado pra poder fazer esse pedacinho da trilha. Então, bora lá. Aqui, eu acho que é a única parte da trilha como um todo que é mais ruinzinha, né? Que tem que passar nas pedras. O restante é bem tranquilo, na rua mesmo. Ou uma trilha mais simples, né? Essa parte aqui que é piorzinha. Mas também é bem de boa, é só ir com cuidado que passa. Olha, gente, a gente nem chegou lá em cima ainda, mas olha a vista já daqui, que lindo. Nossa, perfeito. Bora. O bom, tá vendo, é na pedra, mas como tem o corrimão aqui, ó, você vai se segurando e vai subindo. Estamos chegando já, ó. Olha que lindo, gente. A vista aqui é top, hein? Vou mostrar ali pra vocês. Olha essa vista. Gente, olha que lindo. Parece que a gente tá super perto da terceira ponte, olha. E do convento. A vista aqui no Mirante da Testa, ela deixa o convento mais próximo da gente do que a vista lá de cima mesmo do Morro do Moreno, que parece que tá muito mais pertinho. E ali é o convento que a gente gravou no outro vídeo. Acabei de falar. Ah, já falou? É, não falei que era o que a gente gravou realmente no último vídeo. Essa informação não tinha dado. Mas é o convento da Penha, pra você ver. E olha que imagem linda, gente. Da terceira ponte, da Baía de Vitória. Perfeito. Nossa, e tá muito fresco, tá? Tá ventando com força. Gente, vou mostrar pra vocês agora aonde que fica... É a saída, né, amor? A saída de quem faz o... A tirolesa. Ah, é, não sei se na câmera vai dar pra ver. Ela começa lá em cima. Ah, dá sim, dá sim, amor. Olha lá. Dá sim, dá pra ver o fiozinho da tirolesa descendo. A gente nunca fez, né? Quem sabe um dia a gente tem coragem. Não sei, não. Olha lá, que segura. Ah, é, na saída da tirolesa que tem o balancinho. Esse balancinho que todo mundo que vem aqui no Morro do Moreno faz foto e marca o Morro do Moreno, que ele é muito bonitinho. E ele tem o Insta, né, do Morro do Moreno nele registrado. Chegamos! Olha, gente, que top. É, eu também acho que não tá agora, não. O cabo da tirolesa. Ali é a saída, ó, do ponto final. Vamos ali pra mostrar o balancinho pra vocês. Gente, olha que louco. Fica muito pertinho. Ah, aqui o balancinho tá aqui embaixo, amor. Hum, eu achei que tava mais pra lá. Gente, a vista é muito top, hein? Sério, esse nosso estado tá de parabéns. É lindo. Ah, tá manchado, olha. Que dó. Jogaram tinta, estragaram o negócio. Olha lá, arroba. Tirolesa no Moreno. Poxa vida, hein? Sério mesmo. Ele tá mostrando lá de baixo a foto. Ele pega o convento, né? Mostra assim de baixo aqui, sim. Ah, é, gente, ó. Olha lá o convento lá de fundo, tá vendo? Se você tira no balancinho o convento ali, que lindo. Nossa, as fotos aqui ficam muito bonitas. Pena que já deterioraram a parada, né? Ah, gente. E passando uma informação, uma informação boa, que o passeio aqui, ele é gratuito, como a maioria das coisas aqui do nosso estado, que eu vivo falando pra vocês, não paga nada pra subir o Morro do Moreno, pra apreciar essa vista, pra fazer essa trilha, não paga nada. Você paga sim. Se você quiser fazer a tirolesa, por exemplo, aí você paga. Depois eu até vejo o valor. Mas pra subir o Morro do Moreno, não, não paga. E por isso também que acontece esse tipo de coisa ali, que estragaram o balancinho, né? Estragaram, fizeram um vandalismo ali, porque, felizmente, é uma coisa, assim, gratuita, né? Todo mundo pode subir, e aí não tem aquela certa fiscalização. Apesar de aqui ser, sim, um ponto muito seguro, tá? Eu não aconselho você vir sozinho, subir o Morro do Moreno sozinho, em horários, assim, que não são de costume. Tipo, de manhã tem sempre gente subindo. Independente se for dia de semana ou final de semana, pela manhãzinha tem sempre gente subindo. A gente nunca veio no final da tarde, mas eu vejo muita foto de quem sobe aqui pra poder ver o pôr do sol. Aí eu já não sei se é tão seguro assim. Se for, é recomendado que você venha pelo menos em grupos, né? Mas, assim, durante o horário comum, de manhãzinha, pode vir que não é perigoso. É muito tranquilo. Agora, assim, eu não sei, assim, se você vir, tipo, de tarde, duas, três horas da tarde, meio-dia, não sei. Aí fica mais esperto, né? Mas aqui é um local muito seguro e gratuito. Ó, gente, aqui no finalzinho do Cabo de Aço, olha essa vista. Tudo aqui é uma parte de um mirante, né? Olha como é que a gente tá pertíssimo da terceira ponte. Que irado! E do lado de lá, vocês viram que a terceira ponte dava mar de um lado pro outro, né? Aqui já dá na mata. E o convento tá ali, ó. Lindo, perfeito, maravilhoso. Sou apaixonada. Bora continuar a trilha pra poder subir lá mesmo no topo do Morro do Moreno. Marquinhos já tá ali me esperando. Então, bora lá. Galera, voltamos agora pelo mesmo caminho que a gente foi, pra subir é tranquilo, mas pra descer daquela pedra não é tão tranquilo, não. Mas dá pra descer, mas tem que firmar a perna. Agora a gente vai continuar fazendo a trilha pra subir o Morro do Moreno mesmo de tudo, pra ver a vista lá de cima. Ó o portal que a gente entrou pra fazer o desvio, agora a gente vai continuar a trilha mesmo lá pra subida do morro. E agora a trilha começa a ficar sem ser de asfalto, igual tava assim, ó. Agora é a trilha de estrada de chão. Gente, lembra que eu falei com vocês que a trilha total tem 700 metros? É 700 metros contando a partir de agora. Aquela subidinha que a gente fez até ali o portal pra ir pra tirolesa e tal, não conta. Aquilo ali é como se não fosse agora. Sim, esse pedaço aqui, ó, de trilha, de estrada de terra. Isso aqui que conta os 700 metros até a chegada lá em cima do topo do Morro do Moreno. Dar-se do Pará. Dar-se do Pará. Maravilhoso. Já subiu o Morro do Moreno, tá descendo agora, né? 80 anos, tá? 80 anos? Tá de parabéns. Deus abençoe vocês. Amém. E que haja muita saúde, muito vigor, muita felicidade na caminhada de vocês. Deus abençoe vocês. Amém. E abençoe demais a senhora em dobro. Amém. Claro que a gente não vai se ver, mas todas as vezes da vida de vocês, que este momento seja o começo de uma multiplicação de saúde, paz, harmonia e entendimento na vida de vocês. Amém. Eu recebo. Amém. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Gente, viu que legal? A dona Darcy descendo sorridente o Morro do Moreno com 80 anos. Não que, claro, todas as pessoas de 80 anos vão subir o Morro do Moreno, mas quando eu falei pra vocês que é pra todo mundo, é pra todo mundo. Cara, que experiência. E eu me senti tão abençoada com a palavra dela. Linda, 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 linda. Gente, ó, no meio do caminho tem mais um portal de mais uma trilha, ó. Trilha João Moreno. Essa não é de bicicleta, não? Eu não sei. A gente nunca fez essa trilha. Bicicleta. Essa é a de bike? É. Hum. Gente, eu não sei, porque muita gente sobe aqui, tá? Quem sabe, tá, gente? Não é assim, ah, eu ando de bicicleta e vou subir o Morro do Moreno. Não rola. Quem anda mesmo de bike, tem prática, sobe aqui o Morro do Moreno e desce, que é uma belezura. É muito top. Essa trilha aqui a gente nunca pegou pra esse canto. Eu não sei. Ô, gente, sabe o que que pode ser também? A trilha pro rapel, porque aqui no Morro do Moreno dá pra fazer o rapel, que eu ainda vou fazer também, e é baratíssimo, é 60 reais pra fazer o rapel. Assim, eu acho barato, pela experiência que deve ser massa, top. Então, eu acho que essa é a trilha pro rapel, porque a trilha pra fazer o rapel não é a mesma, que todo mundo sobe do Morro do Moreno, é uma trilha diferente pra você chegar num ponto de acesso diferente, né? Pra poder descer de rapel. Ui, mas é muito lindo. Vamos continuar? Pra mostrar mesmo a subida do Morro do Moreno, que toda hora eu mudo a rota. O Marquinhos tá muito ativo, tá subindo na minha frente, tá, né, esperando. Tá devagar. Muito top a vista aqui, hein, gente? Ó, ali, ali já tem mais um mirantezinho, ó, que a gente uma vez que veio aqui tirou foto. Ah, gente, esse tanto de verde aqui, ó, tudo mata atlântica, tá? Por isso que é tão lindo, tão perfeito. Olha, gente. Que bonito. Por isso que eu falo que aqui, qualquer cantinho que você vai, é um mirante que tem uma vista top, olha que lindo. Muito bonito. Tá quase, gente, ó. Não desista que o topo é logo ali, 350 metros. Bora. Gente, mas tá muito fresco, tá? Tá ventando muito, tá muito fresquinho. E olha aqui nesse horário que a gente tá, são... 9h38, o sol já tá bem quente. Mas como tá ventando bastante, tá bem de boa. Aí o carinha subindo lá de bicicleta, ó. ciclista. É nível difícil, tá? Fazer pedal de bicicleta aqui, né, amor? A gente tá meio afastado da bike, mas a gente nunca nem tentou. Eu não consigo, né? Eu já garanto. Eu consigo, hein? Consegue, amor? Eu consigo. Então um dia nós vamos vir gravar aqui o vídeo do Marquinhos subindo o Morro do Moreno de bike. Tá feio? Até virei a câmera, deixar registrado. O Marquinhos falou que vai subir o Morro do Moreno de bike, né, amor? Subo, ué. Você vai subir junto? Eu preciso treinar muito antes, tipo uns dois anos. Dá pra subir, dá pra subir. Deve ser top, tá? Descida, misericórdia. É alto, não sei se dá pra perceber na câmera, mas o terreno aqui é bem alto. É bem alto. Tem muito pedra, muito buraco. Mas nós vamos um dia subir de bike também. Agora tá perto. Tá perto agora, hein, gente? Tá chegando. Gente, sério, hein? Ó, mas é lá em cima. Lá onde que tem a torre, que tem pessoas lá, lá que é o topo do topo. Nós vamos lá. Gente, mas olha. Não é por nada não, hein? Mas o Espírito Santo tá de parabéns. Que lindo. Gratuito, gente. E eu gosto sempre de reforçar que vale a pena vir fazer os passeios. Porque eu tenho amigos capixabas que moram aqui há anos que nunca subiram o Morro do Moreno. Gente, sério. Então vale a pena. Mesmo você capixaba, assista o vídeo pra você ver como que é lindo. E vem fazer a trilha do Morro do Moreno. Aproveita que é gratuito. Bora continuar subindo. Pra chegar lá no topo do topo. Muito tranquilo, gente. A gente veio parando. Vocês viram que a gente parou várias vezes. Parei pra fazer foto. Mesmo assim, de boa pra fazer a trilha. Cansa um pouco, é óbvio, porque é subida, né? Toda subida a gente dá uma cansada. Mas dá pra ir fazendo. Principalmente se for parando de pouquinho em pouquinho. O Marquinhos se enfiando no meio dos matos. Gente do céu. Meu Deus. Ai, amor. Me socorre. A gente achou que era a entrada de tirolesa aqui, mas não é não. Também a mata tava muito fechada, né? É, gente. A tirolesa, ela tá fechada mesmo. Teve um acidente que aconteceu aqui. Eu acho que por conta disso, desde o acidente, ela ainda permanece fechada. Então não tá dando pra fazer a tirolesa. Chegando no topo do topo. Valeu. Já chegamos, dando uma sentada aqui. Pra aproveitar pra descansar e apreciar a natureza. E agora eu vou fazer um giro. Assentadinho aqui mesmo. Depois eu vou andando e vou mostrar mais. Eu vou fazer um giro pra mostrar pra vocês a vista. Aqui de fundo você já tem um spoiler. Que coisa mais linda. Mas eu vou fazer... Olha, gente. É perfeito. E eu vou mostrar pra vocês por que a gente tá sentadinho. Muita gente senta aqui depois, agora, pra poder descansar e aproveitar, né? Pra curtir. Aqui tá batendo um ventinho tão fresco, tão fresco. Tá uma delícia. Top, né, amor? Ótimo. Bom, compensa demais. Você gosta, amor, de subir o Morro do Moreno? Não. Pô, quarta vez que a gente tá subindo, tem que gostar. Falei com o Marquinhos que se eu fosse moradora de Vila Velha, eu ia querer subir todo final de semana. Ele falou que não. Que eu não ia, não. Não acredito na minha promessa. Talvez durante um mês depois já era. Ah, não, eu acho que... Porque é curtinho, gente. E aí você faz um exercício apreciando a natureza. Mas na prática não é bem assim que é, não. Ah, puxa. Mas bora lá mostrar pra galera. Bora. Aí, gente, aquele ali é o mirante. O famoso mirante do Morro do Moreno. Muitas fotos saem ali. Só olhar a hashtag Morro do Moreno que você vai ver muita foto ali naquele mirante. Olha que vista linda. Ó, a gente tá sentadinho aqui, ó, tá vendo? Na grama. Tem muito espaço ali, ó. A galera senta, curte, aproveita. Vou mostrar pro outro lado, peraí. A gente subiu dali, ó, tá vendo? Onde o Marquinhos tá ali, que apareceu com a cabeça. Ai, tem um bicho aqui, amor. Tira aí. Ui. A gente subiu dali. Agora eu vou mostrar o outro lado que dá pra gente ver a ponte. Lembra que a gente vê a ponte de vários jeitos, vários lados. Aí a ponte não tava aparecendo ali, porque ela tá do lado de cá, ó. Ó que top. E é pedra mesmo, hein, gente. A gente vai andando no meio da pedra. Pedra bem inclinada, ó. Mas é seguro. E a gente tava ali também onde o pessoal pula de parapente, né? Isso, é mesmo. O voo de parapente aqui tem. Nossa, tá ventando muito. Olha que vista top. Lindo, lindo, lindo. E aí, ó, do seu lado esquerdo tem a parte de Vitória. E do seu lado direito tem a parte de Vila Velha. Ou é o contrário? Ah, meu pai. Não, tá certo. Do lado de rua. É, aqui é a Vila Velha e lá é a Vitória, lá o Golden Tulip. Tá vendo? Vim lá. Ali é tudo Vitória. Aqui é a Vila Velha. Ah, tá. É mesmo, gente. É mesmo. Lá no final aqui, ó, dessa ilha também é Vitória. É, do lado de lá da ponte, Vitória. Lá de cá a gente tá a Vila Velha. Sou péssima pra dar informação. Misericórdia. Ai, meu pai. Pessoal, momento curiosidade aqui do porquê desse nome, né, Morro do Moreno. Isso. É, aqui, antes de se tornar, assim, o Morro do Moreno, que a gente visita, faz trilha e tal, na época da colonização, aqui funcionava como um posto de observação. Até mesmo por ser muito alto, né, amor, por ter uma vista muito boa, assim, de Vitória, Vila Velha. Então, aqui era um posto de observação para os inimigos, para proteger dos inimigos. Se tivesse chegando qualquer embarcação, qualquer pessoa pelo mar, dá pra ver, porque tem uma visão muito ampla. De tudo, de todos os lados. E quem foi o responsável por isso foi, assim, Vasco Fernandes Coutinhos, né, que foi o descobridor aqui do Espírito Santo, quando ele chegou, que, na verdade, quem descobriu o Espírito Santo primeiro foram os índios, mas tá, na colonização, na colonização. Vasco Fernandes Coutinhos, que chegou aqui no nosso estado, e com ele veio o João Moreno. João Moreno. E ele que foi o responsável para fazer esse posto de observação, por isso o nome hoje... Ele que era o observador do posto. Ah, é isso. Ele que era o observador aqui, e por isso o nome hoje Morro do Moreno, porque é em homenagem ao João Moreno. Isso aí, legal. Um momento de curiosidade aí pra vocês. Legal a história, né? Gostei. A gente não sabia também, a gente pesquisou pra acabar contando aqui e ficamos sabendo, mas é muito interessante. Interessante, gostei. Então, pessoal, esse foi o Morro do Moreno, lugar muito legal, vale super a pena a visita, né? A gente vai descer agora, então a gente não vai filmar, porque já é o mesmo caminho, a mesma coisa, então a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Isso, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a página deles do Instagram pra vocês verem, porque tem muita foto bonita, que é muito bonito mesmo. Lembrando de novo que é um passeio gratuito, vale super a pena vir conhecer. Se você é daqui do Espírito Santo, venha. E se você vier um dia conhecer o nosso estado, né amor, não deixe de colocar na lista o Morro do Moreno, porque esse é um dos locais mais bonitos do nosso Espírito Santo. Ah, mas já tava esquecendo. Por favor, se inscreve aqui no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho pras próximas notificações, porque dá muito ânimo, né amor, pra gente continuar gravando. Deixa um comentário pra gente se você quiser. Se tiver alguma dúvida, se você gostou do vídeo, escreva pra gente no comentário, que a gente adora ler os comentários de vocês e até a nossa próxima aventura. Um beijo! Um beijo!